Música Advogado Antônio da Conceição Kalohan lamenta a decisão Presidente da República, exonera Kalohan, Rússia Embastador, Indonésia. Advogado Antônio da Conceição Kalohan lamenta a decisão Presidente da República, exonera Antônio Rússia Embastador, Indonésia. Advogado Antônio da Conceição Kalohan lamenta a decisão Presidente da República, exonera Antônio Rússia Embastador, Exonera Antônio Rússia Embastador, Indonésia. Constituição, RGTL, artigo 87 e ponto B, não é claro. Claro, ainda não é. Não é do, não é. Não é usar direito, ainda não é. Pode nomear até não. No momento, não é nomear status. O senhor Antônio, não é larguido. E o processo não é larga. Não tem ela, mas não é nomear. Não tem ela. Mas não é nomear. Não é fato. E aí, se eu quiser, a nossa razão, a minha decreto, e nós vamos fazer uma decisão do tribunal, que não é uma condena a senhora Antônio, que não é lima. Esse tribunal, primeira instância, não é condena a senhora Antônio, mas não é lima. Nós estamos dizendo que não é restante a condensa, Só vale 30 dias de uma ingira, quando a alugada, parte a alugada, a defensoria, a tamar ter recurso, o status condenado é lejona, filha faliba, argido. Também se dá o trânsito injurado. Nenhuma que status, primeiro está a recata, status de argido. O argido vai condenado, mas quando o recurso toma, lá os condenados falam, vai fale argido. Por ir para argido, o dar sai fale argido, marca o princípio de lei de arrancata, preciso de inocência, nem vale para niar. Nem vale para niar. Ema la velha jura, não condena niar, se o ingira, tribunal, se o ingira, decisão, tribunal, se dá o que é trânsito injurado. Nenhuma que a minha fote, conclui a vida. Cata, presidente da república, já conhecimento quando há lei, processo, lei penal, não lei, processo, já código penal. Processo penal e código penal. E presidente da república, já conhecimento, já quando há consequências, já o processo já tribunal. E presidente da república, abusa o poder, não há respeito à dignidade humana, senhor António Nenia. E presidente da república, não há respeito ao princípio de inocência. Não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é. Mas questão, não é, não é, não é, não é. Mas quando há lei, há razão, não é. Por basear a decisão, tribunal, não é, não é, não é. Não é, não é, não é. Não é, não é. Não é, não é, não é. Obrigado. 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 Tribunal Judicial de Primeira Instância, Dili, condena António da Concessão, comarca Tinan Lima, Tambarguir comete crime e participação econômica no negócio do Código Penal da Timor-Leste. No Lihussi, decreto Presidente da República, número Sanoressenhat, Tinan Rihundua, Rororessenhat, Loro Sanoressentholo, Fulano Fevereiro, Ramos Ortesonera, António da Concessão, Nebeantesne, Reta, Nomeção e Loro Sanoressenrua, Fulano Dezembro, Tinan Rihundua, Rororessentholo. Romaldo Neves, Tito Silva, Xemen.